Fala pessoal, beleza? Então, Venator aqui. Estou vindo aqui para conversar com vocês sobre um quadro de nosso canal que, apesar de ter feito muito sucesso e está fazendo, a gente enfrenta alguns problemas porque as pessoas não entendem ou de repente elas não assistem ao vídeo todo ou então elas não conseguem alcançar a mensagem que eu gostaria de passar. Bom, eu estou falando do Antigo Oportunistas, que é esse nosso quadro que eu fico mostrando ali, claro que em tom de piada e fazendo graça, para que também não fique muito pesado ou que dê a sensação que a gente está, enfim, dando um hate ou um rage em alguém. Bom, o que acontece? Olha só. No primeiro Antigo Oportunistas, eu fiz uma introdução gigante, eu acho que as pessoas não assistiram. Muitas pessoas vêm comentando e falando, então eu gostaria de desmistificar muita coisa, por isso que eu vim aqui, eu mesmo, né, que a maioria das vezes vocês veem o teclado, né, com a minha mão aqui e tudo mais, mas agora eu vim eu mesmo aqui para a gente poder conversar. O que que acontece? Venator, você então não gosta de capitalismo? Você não gosta de comprar coisas? Você não gosta de... Olha, não, não é isso. Eu adoro, adoro comprar coisas, ter coisas, ter a liberdade de cobrar o preço que eu acho justo. Isso aí, cara, não precisa nem comentar. A questão maior, o que mais deixa a gente irritado é o seguinte. Não trata-se só da questão de você estar vendendo um produto. Porque, por exemplo, tem motocicletas que custam aí 24, 20 mil reais, o cara está vendendo 72, 70 mil reais. Vou explicar para vocês o que que acontece. A pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser? Óbvio que tem. Todo mundo faz o que você quiser, essa é a graça da nossa liberdade. Só que acontece que... Você lembra quando mamãe, papai, mamãe sempre dizia assim, a sua liberdade vai até chegar, você não invadia do outro. Existe toda uma comunidade de veículos antigos e de pessoas por trás desses veículos que tentam... Muitas vezes a maioria esmagadora do brasileiro não é rica. E a gente tem sonhos. E eu... Não é que eu estou a favor, mas é porque eu estou do lado das pessoas de todas as classes e tudo mais. Mas a grande questão é o brasileiro que sonha em ter uma coisa e não pode ter. Além disso, essa questão de preços culmina na morte, na destruição das motocicletas. No caso, eu estou falando de motos, não estou falando de carro. Das motocicletas antigas. Calma que está meio confuso, mas eu já vou explicar para vocês. Deixa eu olhar aqui se está tudo certo, se está tudo bem. Então, bora lá. Olha só. Quando uma pessoa, um carinha, vai lá e põe o preço do veículo quatro vezes o que ele custa, às vezes cinco, às vezes seis, cara, olha só. As pessoas acabam assimilando aquilo. O comércio, tudo em volta. Por exemplo, antigamente a gente comprava... E vou dar um exemplo de uma história para vocês. Há um tempo atrás eu queria comprar um Opala. Um cupê. Aqueles sete, dois, quatro lanternas. E, cara, eu ia comprar ele por dois mil reais na época. Porque o salário era, né, um valor, assim, muito baixo. Então, dois mil seria hoje uns oito, uns sete, tá? Vamos lá, enfim. Rapaz, eu tive o desprazer de não conseguir comprar. E, beleza, ok. Supondo que um Opala, você consegue achar de oito, de nove, de dez. Aí as pessoas começaram a pegar esse carro e superfaturar. Ah, não, Opala é raro. Opala é mito. Opala é relíquia. Opala é lenda. Aí hoje o Opala você acha de sessenta mil. O que que acontece com o cara que vai pintar um carro? Você vai para pintar o seu Opala. Sofreu, achou um baratinho. Você é pobre, mas você tem um sonho. Aí você vai lá e quer comprar esse Opala. Você vai lá e compra um. Sofreu, porque hoje não acha de dois mil reais, acha de oito. Vai lá e pagou dez, oito. Aí esse Opala tá lindo, maravilhoso. Seu, orgulho. Aí você, nossa, agora eu vou correr atrás. Mostra pra sua família, fica todo feliz. Aí você fala assim, agora eu vou pintar ele. Aí você vai num pintor. E esse pintor, ele fala assim, não, esse carro é uma relíquia. Porque o comércio em volta vende esse Opala de cinquenta mil reais. Todo mundo tá chamando ele de relíquia. Aí o pintor vai lá e fala, pra pintar custa dez. Você sabe quanto é que ele vai gastar pra pintar esse Opala? Eu já trabalhei com pintura de carro. Ele vai gastar uns mil. Uns mil e meio. Mil e duzentos. Ou até menos. Se for a tinta de baixa qualidade. Ele vai te cobrar dez. Você entende? Aí, você vai lá e mexe o doce. Nossa senhora, acha um amigo que vai te ajudar a pintar. Pintou, gastou seis. Cinco. Vamos fazer a elétrica dele? Vamos. Vai num eletricista. Não, esse carro é uma lenda. Pra fazer a elétrica dele custa cinco mil. Entendeu? Porque eles vão entender que, já que o carro é uma lenda, é um mito, é uma relíquia. Aí, você não tem condição de fazer elétrica. Você vai fazer um mais ou menos. Aí, um momento, seu motor começa a fumar. Aí, você vai fazer um motor desse. O carro te cobra quinze mil reais. Sendo que ele vai gastar dois. Mas, ele vai se aproveitar da situação. De todo esse abuso, dessa história criada. Em volta do mito, da relíquia. O cara lá em cima, que vendeu o Opala de oitenta mil. Tá matando tudo em volta. Tá fazendo os comerciantes parasitas te cobrarem mais caro em peça. Seu motor fundiu. O cara te cobra quinze. Vai comprar as peças. Tudo cara. O que você vai fazer? Você achou um cara vendendo um de quatro mil. Três mil. Opa, vou lá. Esse carro, ele poderia ser restaurado por alguém. E ser um sonho de uma outra pessoa. Mas, como tá tudo muito caro. Tu vai lá e canibaliza. Desmancha o carro pra você poder arrumar o seu. Tá tudo caro. Você quer ter o seu carro. E aí, é menos um Opala. Tô dando um exemplo de Opala, é claro. O pessoal do nosso canal e os inscritos sabem. Tem um brother do David do Opala. Tem uns opaleiros. Tá todo mundo com nós. E tamo junto. Eu aprendi a dirigir em um Opala. Tá? Só pra você saber. Tô fazendo uma analogia com o moto. Só pra você poder entender. Troca esse Opala por moto. Aí o cara tá tentando arrumar a moto dele. Uma CB 400. 450. E os caras tão vendendo de dezessete mil. Que custa sete. Custa seis. Custa oito. Aí o cara fala. Não, isso aqui já é relíquia. Pra fazer um motor de CB custa cinco. Tu vai lá. Acha um ACB. E canibaliza. E mata a moto. Você imaginou. Se cada pessoa canibalizar uma moto. Dividimos pela metade. Matamos as motos todas. Você destrói toda uma comunidade. E as pessoas como nós. Carne e osso. Pobre. E quer ter uma coisa. Você acha que só porque você é pobre você não pode ter? Quer dizer que você vai lascar com o seu amiguinho. Em detrimento de tudo. Quer dizer que você vai devastar tudo. Só porque você se acha com essa merda. Dessa motinha sua. Bonitinha. Que você tá vendendo ali de setenta, oitenta, noventa mil reais. Hã? Você acha que alguém é moleque aqui, cara? O moleque é quem tá lascando tudo. Porque se acha o bichão. O moleque é quem apoia essa situação. O moleque é quem se cala. Tem uma frase que é bastante inteligente. Que é bem legal. Que diz o seguinte. Para que o mal vença, basta que os justos, os bons, não façam nada. Fiquem em silêncio. Entende? E é o que tá acontecendo. Ah! É assim mesmo, Veneto. O mercado é assim. A vida é assim. É? Então, ó. Um dia. Hoje é uma barriguda. Hoje é uma, sei lá. Uma XT véia. Hoje é, sei lá, uma CB. Amanhã é sua Saara. Amanhã é a sua XL. Amanhã é a sua Yamarrinha. Que ninguém dá valor hoje. É a sua RX 180. Hoje. Que foi canibalizada por todos. RD já é 10, 12 mil. Você acha que isso é um... Cara, 12 mil e no lixo. Porque se você vai comprar a nova, eu já vim de 15. É porque eu perdi. Porque o cara já pagou o anúncio. Achou uma Saara de 30 mil reais. Você sabe quanto é custa? Um jogo de carenagem de Saara? Você tem ideia do que vocês estão fazendo? Do que você está apoiando? Do que você está fazendo com todo mundo? Você está destruindo todo mundo. É muito fácil agora. É muito bom para mim, que sou mecânico. Ver essa realidade. Porque vai vir aqui, ó. Bater na minha porta. Um pobre com a XT-600. Aí eu posso olhar na cara dele e falar. Isso é relíquia. Para fazer esse motor custa 5 mil. 6 mil. Aí eu gasto 1.500. Passo o motor dela. 2 mil. Te cobro 6. 5. Põe dinheiro na capanga e fico feliz. É bonito, né? É lindo. E o cara que está com a XT? Quantos clientes nessas quase duas décadas minha de motocicleta? Bateram aqui na porta. Falando, Vineto, eu estou vendendo a minha moto. Paga barato nela aí. Que é a outra face. Quando o cara desiste. Aí ele vende baratinho. Aí quem compra? O carnesero. O cara que está doido atrás de peça. Aí desmancha ela. Aí vai lá e arranca a peça. Ou então a pessoa compra e restaura. Dá continuidade. Mas essa pessoa pegou o sonho dela. Enrolou no papel. E jogou no lixo. Jogou no lixo. Todo o suor, trabalho, sonho e desejo. Nossa, mano. Eu gosto demais. Quantas vezes vocês já ouviram? Eu gosto de estar um Moto X demais, mas... Não dou conta de manter, não. Não dei conta, não. Dei de graça para os outros. Troquei no ACG, velho. Num burrão, velho. Troquei em duas bicicletas. Uma leitoa. Quantos já viram isso? E você acha que eu acho bonito isso? Graças a Deus a minha oficina é lotada. Eu não preciso de parasitar ninguém. Eu quero é que tenha moto. Um mundo, assim como os carros, que tudo é preto, branco, cinza. Preto, branco, cinza. Acabou as motos. Foi tudo para o lixo. Graças a pessoas que pensam como você pensa. Você, pessoa essa que apoia esse tipo de situação patética. Isso é uma vergonha. Você é uma vergonha para o seu meio. Você é uma vergonha para todos. Para todas as tribos. Para todo mundo. Você afunda tudo. E você, além de tudo, incentiva outras pessoas. Opa, peraí. Se... Se XT é relíquia, XLX também é. Opa. E XLX também é? Saara também é. Você é livre, velho. Quer pegar essa moto sua por fogo? Ponha. É sua moto. O que você quer? Mas não destrua a nossa comunidade. Existem milhares de pessoas correndo atrás e tentando. E o primeiro que mandar um comentário falando, ah, pobre, não é para ter isso aí não. Mano, vai tomar um bloco. Vai tomar um hate tão grande. Certo? Que você desconsidera as pessoas. As pessoas que desejaram a CB400 nos anos 80. As pessoas que desejaram uma 6 cilindros nos anos 70. A pessoa que desejou uma Saara nos anos 90. Não pôde ter valor muito alto. Tudo muito bruto. Nossa. E o pessoal sabe ali. Na época do plano real. Na época das coisas que aconteceram. O pessoal lembra. Ninguém comprava, não. O Honda dava uma... Eu tinha que dar uma entrada brava para você comprar um trem desse. Tudo vai desaparecendo. Graças a vocês, parasitas. É muito fácil você se blindar. Vestir um manto do amor. Não. Se você tem amor, você paga. Meu ovo. Meu ovo esquerdo. Fale de usar esse argumento canalha de amor. Porque não é amor porcaria nenhuma. Você é um parasita. Isso aí é abusar. Da boa vontade do próximo. É abusar. Da consciência. É abusar de tudo. Cara, é abusar de tudo. Do bom senso. E destruir tudo à sua volta. Ah, eu tenho uma moto antiga. Eu tô vendendo ela por 70. Mano, olha só. Você é um babaca. Você não gosta de moto, não. Você tá matando todas à sua volta. Você tá plantando uma árvore aqui, ó. E devastando 20 campos de futebol em volta. Aí depois a moto some. Ai, nossa. É muito rara. E porra. Aí vai. A 70 custa 150. Né, parasita? Pessoal, um rato. Rato. Pessoal, não merece subir em cima dessas motos e andar. Pichar o legado dessas motos. E quem constrói a história das motos antigas é o cidadão médio. Não é o playboy. Não é o burguesinho. Não é o miti da merda que tem que ser. Não é o bacaninha que vai lá. Eu estou aqui em Los Angeles. Eu tenho 300 motos. Não, não é esse cara, não. Não é esse cara, não. Claro, esse cara ajuda. Vai lá e constrói. Faz. Coleciona. Põe dinheiro. Faz. Acontece. Doutor Elize é o cidadão médio. É o que fez história com essa moto. O que construiu com ela. O que fundou o alicerce da cultura que nós temos hoje. Não sei se vocês sabem. A base estrutural toda da cultura pop. Hoje em dia que todo mundo paga pau. Vem de anos 80 e 90. Claro, tem 70 com aquela pegada 60, 70. Mas eu estou dizendo. Cultura automotiva é 80 e 90. Ninguém vai falar de anos 70 assim. Claro que tem muita gente. Tem muita moto massa. Mas eu estou dizendo assim. A maioria. Eu também gosto de motos anos 70. Adoro. Mas eu não estou desabonando essa era. Eu estou falando atualmente. A pegada de hoje. Então para poder fechar. Eu não sei quanto é que tempo está aqui. Deixa eu olhar. Certo. Para poder fechar aqui. Olha só. Você apoia esse tipo de coisa. Você apoia o parasitismo automotivo. Se você fica calado. Você se omite. Ou você é conivente. Suas mãos estão sujas. Você é responsável pela destruição. Pelo desaparecimento. Pela extinção. Das nossas clássicas. E neoclássicas. E você é responsável por matar o sonho. De milhares de brasileiros. Não é demagogia minha não. Essa porra dessa máscara aqui. É porque eu não tenho interesse nenhum. De mostrar o meu rosto. Eu não tenho interesse nenhum. De tirar a onda. Venator é a representação das pessoas. Da galera. Do underground. Por isso que eu fico no underground. Eu me sinto representado com todos os meus irmãos. Todos os meus inscritos. Todo dia. Corro de manhã. Pego meu celular. Olho as mensagens. Dos brothers. Da galera. Muito satisfeito em poder ajudar. Em ter a honra. De poder entrar na casa. Da pessoa. Muitas pessoas me mandaram mensagem. Putz mano. Você me ajudou. Obrigado. Consegui desmontar tal coisa. Economizei um dinheiro e tal. Que bom. Então. Só passa adiante. Eu não peço. Nada mais exagerado. Do que. Nada. Ai meu Deus. Os orbitantes. Não. Só seja um irmão. Só isso. Só ajude uns aos outros. E mantenha a comunidade. Viva ainda. Eu só penso que nós estamos mortos. No underground. É que as coisas acontecem. Pessoal. Forte abraço. Pessoal. Esse aí o vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E antes de qualquer coisa. Eu gostaria de agradecer aos membros do canal. Que estão ajudando o Metal Machine Garage em nossa caminhada. Ajude. A partir de R$ 2,99 ao mês. Você ajuda o Metal Machine Garage. A adquirir melhores equipamentos de gravação. Iluminação. E financiar nossos projetos mirabolantes. Temos inclusive. Planos. Como o que dá acesso ao grupo secreto do WhatsApp. Do Metal Machine Garage. Esse aí o irmão. Participe. Peça esse curto. E compartilhe esse conteúdo. Se inscreva. Se você não for inscrito. Clique no sininho. Para receber as notificações. Gente. Muitas pessoas assistem aos vídeos. E não são inscritas. Se inscreva aí o irmão. Dá essa moralzinha. Ajuda a nós. Não custa nada. Pessoal. Obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.